Quem vê a Maria Eduarda pedalando e até mesmo andando, não acredita que recentemente ela dependia da cadeira de rodas. No dia 14 de maio, a Maria Eduarda foi ver o busão do Tatá, que passou pela região do Nova Lima. Aqui é pouco! Olha! Na ocasião, ela não conseguia andar. E ela quis levantar da cadeira para andar e eu disse para ela, você pode andar, você tem que acreditar. Porque o corpo se regenera, a célula se regenera através do nosso pensamento, da nossa fé. E ela tem condição e ela pode fazer isso. Naquele mesmo dia, a Maria Eduarda chegou em casa e a avó conta o que aconteceu. Quando chegou aqui em casa, ela falou para mim, vó, o Tatá falou que eu posso andar, se eu quiser e eu quero, então eu vou andar sozinha. Aí foi a hora que ela começou a andar. A senhora nem acreditou? Nem acreditei. Quando ela já abandonou a amoleta, a cadeira de rodas, a avó que é para me entregar. Ela falou, vó, não precisa ficar pagando mais a cadeira, que eu não vou mais precisar. A Maria Eduarda sofreu um acidente no final de março. Ela caiu em uma estufa de vidro no quintal de casa e os cacos cortaram os tendões dos pés. Maria Eduarda passou por cirurgia e um médico chegou a cogitar que ela não poderia andar mais. Claro que ele errou no prognóstico. É essencial agora para a recuperação da Maria Eduarda a fisioterapia. O médico já fez o encaminhamento. A avó já comunicou o posto de saúde. Mas até agora não tem data para o início das sessões. Era para mim deixar o nome dela lá, que quando tivesse a vaga eles entravam em contato. E até não sei quando, né? E eu preciso fazer, porque eu não sei o que vai acontecer com ela. Igual eu falo, eu quero ela igual ela era. Andando, brincando e correndo. A Maria Eduarda, de 5 anos, mora com os avós no bairro Vida Nova, em Campo Grande. A garotinha é tímida, mas tem uma força de vontade enorme. Você quer voltar para onde? Para a escola. Está com saudade da escola? Estou. O retorno às aulas, com certeza, será o próximo passo.